Na data de hoje, a equipe do GRH de Caldas Novas iniciou as investigações no tocante a um possível feminicídio ocorrido na cidade. Nós comparecemos à UPA de Caldas Novas, onde entrevistamos um suspeito. Foi informado que esse suspeito havia encaminhado a vítima para a UPA. Ela deu a entrada no hospital apresentando um ferimento produzido por arma branca do peito e veio a óbito no local. Nós iniciamos as investigações. O conduzido é alegado inicialmente que estaria em uma casa de dança na cidade de Caldas Novas, em companhia da vítima, onde teria se desentendido com um indivíduo. Ele relata que, em seguida, estaria deslocando para sua residência, juntamente com a vítima, em seu veículo, ocasião em que ele teria sido surpreendido em um semáforo por dois indivíduos, um dos quais desferiu um golpe de faca na vítima. Nós, percebendo que essa versão por ele repassada apresentava várias contradições, iniciamos as diligências de campo, e durante as diligências, o conduzido mudou a versão e, de fato, resolveu transmitir a verdade dos fatos. Ele mencionou que houve um desentendimento entre ele e a vítima na casa da vítima, ocasião em que ela teria atirado nele um cinzeiro, e, em seguida, segundo ele alega, ela partiu em sua direção, portando uma faca. Ocasião em que ele empurrou a vítima ao chão, tendo ela caído sobre a faca e produzido a lesão que ocasionou sua morte. Portanto, foram reunidos indícios de que o suspeito estaria envolvido no crime e que teria praticado o crime de feminicídio, em razão de ele ter um convívio com a vítima, uma relação amorosa, já há aproximadamente cinco anos. Ele foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão pelo crime de feminicídio e encaminhado à unidade psicanótica das Novas.